Eu vejo Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão, o seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Eu quero ver agora o teu poder Eu quero ver agora o teu poder Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder Eu quero ver agora o teu poder Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder A tua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o seu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o teu poder Eu quero ver agora o teu poder Eu quero ver agora o teu poder Eu quero ver agora o teu poder